Olá, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse, você salvaria perseguidos políticos do regime nazista? Hoje é mole dizer que sim, eu espero muito que você esteja falando sim. Mas hoje é mole, quero ver durante a Segunda Guerra Mundial. Isso daí aconteceu, alguns heróis ficaram famosos, outros tiveram menos notoriedade. Hoje eu vou te contar sobre um português chamado Aristides Souza Mendes. Esse cara conseguiu salvar milhares de judeus. Fica comigo. A ordem de Salazar, ditador de Portugal, era clara durante a Segunda Guerra Mundial. Não poderia conceder vistos a estrangeiros, em especial aqueles perseguidos pelos nazistas. Aristides de Souza Mendes ignorou a ordem, montou um esquema de multiplicação de vistos, salvou milhares do nazismo, em especial judeus, prejudicou a carreira, foi perseguido politicamente, morreu com dificuldades financeiras e só seria reconhecido para variar depois de morto. Eu vou te contar a história desse herói que é pouquíssimo conhecido, mas deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreva no canal, só apertar inscrever-se, muito fácil. Também senta o dedo no sininho, porque toda semana você vai ser o primeiro, a primeira a receber as notificações que tem vídeo novo no Tá Na História. Ajuda muito, empolga a nossa equipe a produzir mais e mais vídeos sobre história para você, beleza? Aos 55 anos de idade, se inscreva agora, deixa não. Aos 55 anos de idade, depois de atravessar diferentes posições no mundo da diplomacia, o Sousa Mendes, como é conhecido, estava atuando em Bordeaux, no sul da França. Era o representante máximo de Portugal ali, era o cônsul, era a pessoa responsável. Após uma sequência de invasões, a Alemanha entrou na França em 1940. Por estar no sul, Bordeaux acabou sendo o refúgio para várias pessoas que tentavam fugir, que tentavam se salvar da morte. Nessa altura do campeonato, já era claro, já era claro quais eram os interesses do Hitler e dos amigos dele, inclusive com conhecimento sobre os campos de extermínio, né? Sobre as perseguições a determinados povos. Então, entendendo a gravidade, o Sousa Mendes resolve agir. Começa a dar vistos para todos, para todas que precisavam, que precisavam se salvar. Fazia-se filas. Meu Deus, fazia-se filas. Chaim Kruger, que era um rabino austríaco, amigo de Sousa Mendes, ajudava na hora de carimbar e preparar. Depois de um momento, eram tantos vistos que nem mais nomes foram anotados. A assinatura foi abreviada para facilitar. Ignorou taxas consulares, tudo para correr contra o tempo. Tudo para salvar o máximo possível de pessoas a relato de sobreviventes que conseguiram visto em papel. Não tinha passaporte, vai no papel mesmo. Vamos lá, vamos embora, vamos salvar, vamos salvar. O inevitável aconteceu, claro, em meados de junho. Bordeaux foi bombardeada. Os nazistas entraram, uma massa enorme de refugiados que não tinham vistos, migrou para o extremo sul, divisa com a Espanha. O Sousa Mendes, então, ele resolve mandar o chefe da missão em Bayonne. Desculpa se meu francês está ruim, eu vou botar a foto da cidade. Para que esse chefe carimbasse logo, mas Faria Machado se recusou. Ele iria seguir a ordem de Salazar, ou seja, os refugiados, eles não teriam a liberação para entrar na Espanha, que era neutra no conflito, mas amiga dos nazistas, ou seja, a morte ia chegar para aquelas pessoas. E aí o Sousa Mendes não pensou duas vezes não, falou, ah é? Você não vai? Então eu que vou para ir liberar. Foi para a cidade e começou a dar vistos, passando por cima de quem quer que fosse. Eu sou o cônsul, olha só, está carimbado. Em alguns casos ele chegou a atravessar a fronteira com a pessoa refugiada. É claro que essas atitudes chegaram aos ouvidos da turma de Lisboa. É claro que Salazar mandou uma pessoa verificar de perto se aquilo ali era real, o que está acontecendo. E é óbvio, é claro, evidente que o Sousa Mendes mandou, o Salazar mandou o Sousa Mendes voltar imediatamente para a capital. Ele seria punido, né? Enquanto isso, o embaixador de Portugal na Espanha, Pedro Teotônio Pereira, o que ele fez? Ele avisou que nenhuma assinatura do Sousa Mendes estava valendo, que nenhuma assinatura daquele rapaz estava valendo. Por mais que Sousa Mendes tentasse explicar a insubordinação, tentasse explicar o cenário, nada, nada, nada. O irmão dele, o César, ele era ministro do Salazar, também tentou interceder, mas não foi ouvido. Salazar estava disposto a punir severamente Sousa Mendes por causa de sua insubordinação. E isso daí iria acontecer, Salazar, inclusive, falou que Sousa Mendes tinha criado, gerado um conflito diplomático com Francisco Franco, ditador da Espanha, amigo de Salazar, né? Então, olha a sequência de perrengues, olha a sequência de perrengues que o Sousa Mendes enfrentou, né? Ele foi afastado, ele teve o salário bastante reduzido, todas as portas fechadas, foi julgado politicamente, os filhos eram inúmeros, tiveram as portas das universidades fechadas, ele teve dificuldades financeiras, acabou tendo que comer de favor numa cantina de assistência internacional judaica, ele ficou doente, morreu em 1954, na Pindaíba, sem ser reconhecido imediatamente, não há um número exato de pessoas, de refugiados que o Sousa Mendes conseguiu ajudar, mas há um consenso histórico que está no número dos milhares, né? Hoje, pelo povo judeu, ele é considerado um dos heróis na luta contra o holocausto. O Sousa Mendes não pode ser esquecido, nem ele e nem a luta dele. Até a próxima. Tchau, tchau.